Muito bom! Já estamos na unidade 13, estamos caminhando bem e agora a gente vai resolver aqueles exercícios sempre ao final de cada unidade. A gente tem alguns exercícios para a gente praticar um pouquinho mais e desenvolver os nossos cálculos. Nesse exercício aqui, a gente vai trabalhar agora juros simples e juros compostos. Nesse conjunto de exercícios, nós vamos trabalhar juros simples e juros compostos. Beleza? Vamos para o primeiro. Primeiro, leia com atenção o exercício sempre. Então, em quanto tempo um capital de R$ 100 mil aplicado a uma taxa de 2% produz R$ 8 mil no regime de capitalização simples? Então, você vai pegar R$ 100 mil, aplicar uma corretora e investimento durante um período que nós não sabemos, que é o que a gente quer saber, a uma taxa de 2% ao mês, vai rentabilizar R$ 8 mil nesse período. Muito bem! Ele falou juros simples, né? Então, muito bem, juros simples. Temos aqui juros simples. O que a gente sabe de juros simples? Que a fórmula de juros simples, né? A fórmula para calcular juros, só para calcular juros, é capital vezes taxa vezes tempo. O tempo é representado por N, N períodos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as informações para jogar ali na equação. Quem é o meu capital? Ora, o meu capital é o valor de R$ 100 mil, correto? Então, olha lá, R$ 100 mil é o meu capital. Pronto. Ele já deu os juros também, né? Que ao final desse período vai rentabilizar R$ 8 mil de juros. Então, R$ 8 mil são os juros. E ele deu a taxa, ok? A taxa é 2%. Pessoal, a taxa, ela nunca pode, na hora de entrar na equação, nunca pode entrar assim, nessa forma inteira. Ela tem que entrar na sua forma decimal. Então, basta você dividir 2 por 100, 2 por 100, igual a 0,02. E o I, né? E o N, que é o que ele pergunta, né? E o N é o que ele pergunta. Pronto. Olha só. Lê o exercício. Anota todas as informações do exercício. E aí, joga na equação, cada qual no seu quadrado. Não tem erro. Diminuir o tamanho dessa letra. Ok? Diminuir aqui. Muito bem. E aí, fácil. Nós vamos ter agora, ó, juros. Na verdade, se você quiser já colocar, vou só repetir a fórmula aqui, né? Capital vezes taxa vezes tempo. Ora, quem é o juros? São os R$ 8 mil. Quem é o capital? Ficou uma letra feia aqui, né? Mas é o capital. O capital é R$ 100 mil. Anota esse valor. A taxa, opa, eu tenho a taxa, né? Que é 0,02 vezes o tempo, que é o X da questão. Montou a equação? Calculadora na mão, ok? Calculadora na mão. Aqui eu estou com a minha calculadora. Aqui, né? Só para fazer a operação dela, jogo ela para fazer. Mas a operação que você vai fazer aqui, ó. O que você tem que fazer ali? Primeira coisa, eu vou ter que multiplicar 100 mil vezes 0,02. Então, na calculadora, ó, 100 mil vezes 0,02. Vai restar 2 mil. Vai gerar 2 mil, correto? Então, 8 mil vai ser igual a... A gente já fez esse cálculo na calculadora, né? Igual a 2 mil. N. Pronto. Como a gente está querendo saber o valor de... Opa. Como a gente está querendo saber o valor de... De N, eu vou isolar o N e os 2 mil a gente vai passar. Está multiplicando? Ele passa, então, para o primeiro lado de igualdade aqui, dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 mil. Igual, né? Os 2 mil que estavam lá, ó, passou para cá dividindo. Pronto. N. Ora, que coisa mais fácil? Você pode até cortar os zeros, né? Essa divisão onde você tem no numerador e no denominador esse mesmo valor. Você pode eliminar eles. 8 dividido para 2, ou 8 mil dividido para 2, igual a 4. N, para finalizar, igual a 4. 4 período de tempo. Ora, mas aí você olha lá. A taxa é mensal. Então, 4 meses. Ponto. Então, para rentabilizar um capital de 100 mil reais, para rentabilizar 8 mil reais nessas condições, precisa ficar aplicado durante um período de 4 meses. Vamos para o próximo. Nesse exercício, é para a gente só aprender a diferença entre a fórmula de juros simples e a fórmula de juros compostos. Beleza? A fórmula de juros simples e a fórmula de juros compostos. A fórmula de calcular juros simples, né? Eu vou colocar aqui, ó. JS, juros simples, né? É o montante que é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o N. E no juros compostos, JC, o montante, ele é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa e o N. Agora ele vira um expoente. Por isso que os juros, no conceito de compor, na capitalização composta, crescem mais rápido. Porque ele é exponencial. Beleza? E aí, de novo, né? Leia o exercício com calma. Observe que tem uma pegadinha. Para, né? Nos juros compostos, a taxa é 8%. No juros simples, a taxa é 10%. Então, esses são os valores de I. Em ambos, né? O capital é 200 mil, ok? E o período, ó. N, 4. Esse é o meu N. Pronto. Anota do lado. Aqui, como o espaço é curto e a gente tem que otimizar o tempo, né? Anota essas informações, igual a gente fez no exercício acima ali. E joga todas as informações na equação. E aí, a gente vai jogar aqui na equação, ó. No juros simples, nós vamos ter, então, ó. Um montante vai ser igual ao quê? O capital. Qual é o capital? É os 200 mil, ok? Que vai ser multiplicado por 1, mais a taxa. Lembra que no juros simples, a taxa é 10%. 10 dividido para 100 vai dar 0,10. Ou 0,1. Vezes o tempo. Qual é o tempo? 4 meses. Pronto, ó. E no juros compostos, A montagem é muito parecida, né? Então, eu vou ter aqui, ó. Os 200 mil. Pronto. E aí, vou ter 1, mais a taxa, né? E a taxa no juros compostos é de 8%. Então, aqui vai ficar 1, mais a taxa de 0,08. Tudo isso elevado ao período de tempo, que é 4. Observe, agora, ambas as equações montadas. Você tem aqui de juros simples e a de juros compostos. Ok, pessoal? Observe que, olha onde é que está o número 4. É a diferença, é esse número 4, que é o expoente. O 4 no juros simples, né? Ele é um multiplicador ali, linear. E o 4 no juros compostos, ele é um expoente. Ela é exponencial. E agora, para facilitar as operações. Na de juros simples, você vai, primeiro, multiplicar 0,10 vezes 4. Isso vai dar 0,4 mais 1. Vai dar 1,4. 1,4 mais 200. Você pode fazer na calculadora, olha só. Vou fazer aqui a de juros simples. O que a gente vai fazer primeiro? 0,10 vezes 4. Perfeito? Mais o número 1. Primeiro, vocês sabem. Multiplicação, depois a soma. Vezes o valor 200 mil. Ora, no juros simples, no juros simples, o montante final, né? Só para fazer o resultado aqui, o montante final é igual a 280 mil. Pronto. No juros compostos, ora, vamos ali do lado ali. Vamos zerar aqui. Aqui é por isso que a gente precisa de calculadora científica agora, né? Porque não dá. Eu tenho um expoente e é um expoente acima de 2, né? Essas calculadoras simples, às vezes, trazem o cálculo até 2. Pessoal, mas não precisa comprar uma calculadora científica, uma calculadora financeira. Todo mundo usa celular, smartphone. E esses celulares vêm sempre esse aplicativo de calculadora. Sempre tem um aplicativo de calculadora. Se não tem, você pode baixar esses aplicativos de calculadora. Você pode baixar um aplicativo de calculadora financeira, tá bom? Vai ser útil na próxima disciplina, né? De matemática financeira um pouquinho mais avançada. Onde a gente vai estudar lá séries de pagamento, amortização. Aí, a calculadora financeira é interessante. E você pode baixar aplicativos, né? Tem muitos aplicativos bem gratuitos e interessantes. Mas vamos fazer o cálculo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali dentro é somar o valor dentro do parênteses. Eu vou somar 1 mais 0,08. 1,08. Vai estar elevado à quarta potência. Na minha calculadora, o elevado à quarta potência é esse aqui, ó. X elevado a Y. Depende da calculadora, né? Às vezes, é X e aí tem aquele acento do pessoal fala do vovô, né? Então, aqui elevado a 4. Observe que agora deu um valor maior, né? Porque a capitalização é composta, deu um valor grande ali. 1,360. Esse valor, 1,360, vai multiplicar os 200 mil. Pronto. E aí, a gente chega no montante final. Montante final dos juros compostos. Igual a 272 mil. E 97 reais. 0,79 centavos. Deixa eu só mostrar um detalhezinho aqui. Observe aqui na calculadora que sempre tem alguma coisa a mais. Então, em cálculos de juros compostos, a gente pode falar assim, aproximadamente, se você quiser, tá bom? Porque vai dar uma diferençazinha sempre de alguns centavinhos aqui no final. Mas essa diferença, ela é muito curta. Tá bom, pessoal? Não se preocupe com isso. Vamos para o próximo. No nosso terceiro exercício, temos o seguinte enunciado. O investidor aplicou 17 mil reais a juros compostos de 1,4% ao mês, essa é a minha taxa de juros, durante 240 dias. E aí ele quer saber quanto ele terá após esse período. Se ele aplicou 17 mil, quanto que ele vai ter de montante? Então, a primeira coisa que ele quer perguntar, ele quer saber o montante. Ora, mas você pode estar perguntando, mas esse exercício é igual ao anterior, que a gente já fez juros compostos? Sim, ele é igual ao anterior. A única diferença aqui, é que observe o seguinte. A taxa está ao mês, e o tempo está aos dias. Essas duas, elas precisam estar na mesma linguagem. Se um está ao mês, a outra também tem que estar ao mês. Então, aqueles 240 dias deveriam estar em uma linguagem de mês. Ou ambos estarem em uma linguagem de dias. Para fazer essa conversão de taxa, por exemplo, a gente vai estudar na unidade 4, como é que a gente faz essas taxas equivalentes em períodos diferentes. É mais fácil aqui transformar 240 dias para meses. Olha, e ele já dá até a dica embaixo. Considere cada mês como 30 dias. Ele está dando a dica. Se eu pegar 240 e dividir para 30, 240 para 30 dias, logo, 8 meses. Pronto. Eu tenho todas as informações. Para colocar na fórmula dos juros, basta, então, inserir essa informação. O que nós vamos fazer, então? A fórmula dos juros, vocês lembram, né? Que é o montante, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Substituindo todas as informações, o capital é 17.200, correto? Que é o capital que ele vai aplicar, substituindo a informação 1 mais a taxa. A taxa é 1,4%. Vocês sabem que na equação eu tenho que colocar já ela na forma decimal. 1,4 dividido para 100 vai dar 0,014. Tudo isso elevado à quantidade, no caso, 8 meses. Pronto, você montou a equação, agora basta fazer essas operações matemáticas. Lembrando, essa operação de somar dentro do parênteses e elevar a um expoente acima de 2, eu vou ter que utilizar uma calculadora financeira ou uma calculadora científica. Aqui eu estou usando uma calculadora científica do computador mesmo, mas você pode utilizar do seu próprio celular. Primeira coisa que eu vou somar dentro do parênteses, é 1 mais os valores dentro do parênteses, que é 0,014. Olha lá. Elevado, já falamos nessa tecla aqui, no caso da minha calculadora, a sua pode ser diferente. Elevado a que potência? A oitava potência. Pronto. Se você quiser, você pode até anotar isso no passo a passo. Então, vamos fazer nesse caso aqui. Então, o montante vai ser igual a 17.200. Oh, oh. Vou fazer, opa. 17.200. Que multiplica aquele valor. 1 vírgula. Qual é o valor? 117,64. Eu vou pegar só os quatro primeiros dígitos. 117,64. Então, aqui a gente vai colocar 117,64. Tem mais números? Mas está bom. Quatro casas decimais. Montante final, ora, vai ser multiplicar esse valor, 17.200, pelo valor dentro do parênteses. Vou utilizar a própria calculadora ali para fazer a multiplicação. Ali, ó. Vezes 17.200. Ora, vai ser algo aproximado. Ok? Vai ser aproximado por quê? Vai ser sempre uma diferençazinha de alguns centavos. Tá bom? Sempre uma diferençazinha de alguns centavos. Qual o valor? 19.000. 19.000. 223. E 48 centavos. Pronto. Então, a situação que a gente trabalhou nesse exercício 3, dá isso. O investidor aplicou 17.200 reais durante 240 dias. 240 dias a gente transformou para meses, que é 8. Aquela taxa de 1,4%. Colocamos tudo isso na equação, ok? E aí, realizamos o cálculo. Simples e fácil. Muito bem. Esse exercício, né? Esse aqui é um exercício para a gente fazer comparação, né? Para a gente ver comparando juros simples e juros compostos. Nós tivemos um exercício já nessa lista de juros simples e juros compostos, mas era meramente para aplicar, né? Era o primeiro exercício. Esse é para comparar, porque ambos vão ter os mesmos valores de aplicação. Então, um capital de 15.000. Esse é o meu capital de 15.000. Durante 15 anos. Então, esse é o meu N. N igual a 15. Há uma taxa de 5% ao ano. Observe que o tempo está em anos e a taxa está também em anos. Perfeito. Perfeito. Ora, o que a gente vai fazer aqui? Calcular, então, a rentabilidade nos juros simples e juros compostos. E depois ver qual delas que rende mais. Muito bem. E aí, a gente aplica a fórmula dos juros simples e dos juros compostos em ambos. Então, no juros simples, né? Só para a gente... Toda hora para a gente não errar. Capital que multiplica 1 mais o I vezes o N. No juros compostos. M, que é igual a capital que multiplica 1 mais o I. 1 mais o I elevado a N. Pronto. O que a gente vai fazer aqui, então, agora? Substituir os valores em ambas as equações. Montante vai ser igual... O capital é o mesmo. 15.000. Aí, o mais o I, né? O I, que é a taxa, que é 0,05. Vezes o N, que é o tempo. No caso, 15. São 15 anos. Pronto. No juros simples. No juros compostos, como vai ficar? Montante vai ser igual a 15.000. 15.000. Ok? 1 mais... 1 mais a taxa, correto? A nossa taxa é só ler de novo o exercício e anotar ela aqui do lado. A taxa é 0,05. Tudo isso elevado a N, que é o nosso tempo. No caso, nosso tempo é 15. 15 anos. Pronto. Observe que a gente já montou as duas equações. A primeira, do juros simples. A segunda, dos juros compostos. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Ora, fazer esses cálculos. Você está utilizando uma calculadora assim, uma calculadora vai facilitar muito a sua vida. Vamos pegar a calculadora. Opa! Aqui a nossa calculadora. Zerado o exercício. Então, nós vamos ter, primeiro... Primeiro, nós vamos resolver essa multiplicação aqui. Ok? Essa multiplicação de 0,05 vezes 15. Deu 0,75. Mais o 1. Pronto. 1,75. Vezes o 15 mil, lá de fora do parênteses. Pronto. Maravilhoso. Significa que no juros simples, no juros simples, esse capital aplicado durante esse tempo vai render um montante final de quanto? 26.250. 26.250 reais. Pronto. Isso no juros simples. Vamos, pessoal, no juros simples. Ah, mas qual que é o juros simples? Olha para a equação. É bom já só para matar o segredo. E nos juros compostos, vamos fazer esse cálculo também, utilizando a calculadora. Nos juros compostos, vamos pegar a calculadora aqui, trazer para cá. Primeira coisa que nós vamos fazer é somar os valores dentro do parênteses. Aqui dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 1 mais 0,05. Ok. Elevado à 15ª potência. Você já sabe a tecla de elevado aqui. Elevado à 15ª potência. Pronto. Vai dar aquele valor ali. 2,078928. Pode anotar se quiser tirar do lado ou se quiser fazer a conta direto na calculadora. Ou seja, tudo isso que deu o parênteses elevado àquela potência, vai multiplicar os 15 mil. Multiplicando os 15 mil, nós vamos ter um valor lá de 31.183,92 reais. Aproximadamente, pode mudar. Depende da calculadora que você estiver utilizando. Pode mudar no final ali. 93 centavos, 91 centavos. Uma diferença de 1, 2, 3 centavos. Às vezes para mais, às vezes para menos. Mas é nos centavos. E é muito pequena a diferença. Então, o nosso montante Cadê aqui? Nosso montante vai ser de 31.183,92 reais. Se você quiser, você pode colocar aqui um aproximadamente. Pronto. Então, o capital de 15 mil aplicado durante 15 anos a uma taxa de 5% ao ano rende aquele valor no juros simples e outro valor no juros compostos. E aí dá para você ver a diferença de ambos ao longo de um tempo. E essa é uma taxa mais ou menos próxima do que é a nossa poupança. A nossa poupança rende próximo disso. 5% ao ano é um rendimento muito baixo. E por fim, o nosso último exercício desta unidade traz o seguinte Quanto aproximadamente um investidor deve aplicar hoje? Quanto que ele precisa aplicar hoje para daqui 10 meses adquirir um montante de 6.848,47 reais. Essa é uma situação muito usual do mercado ou até das suas finanças pessoais. Você pretende fazer uma viagem no final do ano de 2021. Essa viagem vai lhe custar 5.000 reais. Quanto que você deveria colocar hoje para daqui a um ano ter 5.000 reais? Correto? Ou pretendo adquirir um imóvel um bem e tal daqui a 10 anos quanto que eu tenho que aplicar hoje para que eu tenha daqui a 10 anos um determinado valor. Ou seja, o dinheiro trabalhe sozinho durante um bom tempo. Trabalhar sozinho é ganhar juros. Então vamos lá. Quanto eu tenho que investir? então eu não sei o capital. Então a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que eu não tenho capital. Não tenho capital. Para daqui a 10 meses então é o meu tempo eu tenho o N é igual a 10 meses e a taxa? A taxa foi dada. Olha ali. 2,5% ao mês. Pronto. Taxa e tempo estão na mesma linguagem. Para adquirir um montante o próprio exercício já está dizendo montante. Qual é o montante? 6.848 reais e 47 centavos. 6.848 reais e 47 centavos. Ok? E é juros? Juros compostos. Está dizendo aqui. Vamos então. Substitua. Escreva qual é a forma do juros composto. Montante é igual capital que multiplica 1 mais o I elevado a N. Cada informação que você tirou aqui do lado cada informação que você tirou aqui cada informação coloca no seu respectivo local cada qual no seu quadrado na equação e aí não tem erro mas nem querendo você erra não tem aqui 6.848 reais 2,47 centavos vai ser igual capital não sei que multiplica 1 mais a taxa qual é a taxa? 2,5 que na equação vocês sabem ela tem que entrar já decimal então ela vai ficar 0,025 0,025 elevado ao nosso N quanto que é N? 10 meses pronto para resolver para resolver o nosso parêntese e expoente vamos utilizar a calculadora então nós vamos fazer aqui zerar da conta anterior então eu vou ter aqui 1 mais 0,025 dá 1,025 elevado a quanto? elevado a décima potência pronto pessoal nesse exercício nesse caso não dá para resolver direto não vai dar para resolver direto eu vou ter que anotar porque eu vou ter que transformar para o outro lado então vamos lá anotando ali então nós vamos ter aqui 6.848 reais e 47 centavos vai ser igual capital que multiplica tudo que está dentro do parêntese elevado a décima potência resultou nesse valor 1,2808 então eu vou pegar esse valor 1 opa aqui 1,280 1,280 1,2808 pronto quem que nós queremos saber aqui o valor do C ou seja do capital quem está ao lado do C aquele valor 1,2808 eu pego esse valor que está multiplicando passa para o outro lado dividindo é uma equação simples de primeiro grau isso aqui então nós vamos ter aqui 6.848 vírgula 47 centavos vai ser igual a C e o valor aqui que estava multiplicando vem para cá dividindo 1,280 0,2808 lembre-se lá na calculadora tinha mais números lembra aqui tem mais números aqui na calculadora mas a gente só pegou o 5 primeiro na casa decimal o que a gente vai fazer agora? fazer essa divisão na calculadora mesmo então nós vamos lá 6.848 reais e 47 centavos dividido por 1,2808 ok? o que nós estamos fazendo? essa divisão aqui essa divisão jogamos ela aqui na calculadora quanto que vai dar isso? vai dar opa o número ficou escondido ali 5.350 reais aproximadamente logo o capital que deve ser investido hoje para gerar 6.800 daqui a 10 meses tem que ser de 5.350 reais aproximadamente 5.350 reais pronto simples e prático ok pessoal? qualquer dúvida nos procure os tutores coordenador de curso o reitor chama todo mundo do IFE para tirar qualquer dúvida de vocês estamos à disposição